Nós estamos aqui em Orlando, na Florida. Olha a alegria, olha o sol. Sol rachando. E a Luana com a cara de bunda aqui. E a Luana com a cara de bunda, nervosa, pelando com a gente. É, pelando, mandando a gente. Falou pro cara, eu tô nervosa. Ô gente, eu tô nervosa. Eu falei, ô, cheio de baianinha. Por que tu tá nervoso? É que eu vou rodar baiana. Por que que você tá nervosa? Olha os brasileiros lá que tomaram a futa. Filma aí. Olha lá, os caras estavam rindo a gente. Se fuderam também, não conseguiram comprar. Olha, aqueles caras lá riram da gente. Falaram que nós tomamos manta. O brasileiro tá querendo pegar ônibus agora. Aí tomamos manta. Mas chega lá e eles tomaram manta, tá vendo, Latina? Celsinho, tem que tomar o quê? Tem que tomar é tinta. Tem que tomar é tinta. Olha o sol, olha o sol. Nós estamos no Brasil, olha. Olha a alegria, olha a alegria. Olha a latina. Não, não é o Brasil, não, filho. Estamos em Orlando. Você tá gastando dinheiro, latina? E a alegria que você tá aqui com a gente? E a alegria. Ô, Laninha, você para de ficar nervosa, hein? Já acho. Uma baiana nervosa, senhor.